O Tribunal de Contas da União está preparando um alerta de descumprimento da meta de déficit zero. Essa medida é resultado das incertezas sobre a arrecadação e o planejamento que está sendo feito pelo governo federal. Janaína Camilo, conta aí. Pois é, Evandro, olha só, há uma possibilidade do governo Lula, da equipe econômica do governo Lula, receber aí uma nota do Tribunal de Contas da União alertando sobre o risco de descumprimento da meta fiscal neste ano, que é de déficit zero. É uma nota de alerta, uma nota de alerta do TCU serve ali para verificação de uma situação ou então de uma discrepância. E aí essa nota de alerta, se ela for enviada, ela se refere especificamente sobre o último relatório bimestral de receitas e despesas que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional, que foi o terceiro relatório enviado em julho, onde ali houve uma redução sobre a expectativa de arrecadação de receita com os julgamentos do CARF. O CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele teve aprovado no Congresso uma alteração nas regras de julgamento, dando um voto de qualidade para o governo. Então, o governo conta com as arrecadações do CARF para atingir esse déficit zero, para ajudar a atingir esse déficit zero. Então, nesse último relatório, inicialmente, antes desse último relatório, a expectativa era de arrecadar mais de 55 bilhões de reais ao ano com os julgamentos do CARF, sendo para este ano só, a partir de maio até dezembro, 49 bilhões. Só que esse último relatório, ele indicou ali que, na verdade, só deve ser arrecadado pouco mais de 37 bilhões neste ano. Isso devido a um atraso em todo o processo de julgamento. Inclusive, esse último relatório foi o mesmo relatório em que o governo ali anunciou o congelamento de 15 bilhões de reais em despesas no orçamento, né? Então, nessa nota de alerta, o TCU, então, ele está alertando o governo sobre uma receita superestimada com relação à meta fiscal neste ano, né? Inclusive, recentemente, o TCU já havia avisado que o governo estava tendo aí uma visão muito otimista com relação ao orçamento. Então, essa nota técnica, para ela realmente ser, para que ela seja, de fato, enviada ao governo federal, ela primeiro precisa passar pela autorização do ministro relator desse processo no TCU, que é o ministro Jonathan de Jesus. E aí, além de ser enviada ao governo, é enviada também para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína. Ô, Gustavo Segret, você já tinha se preparado para esse alerta, né? Uhum. Eu lembro, inclusive, o número, 28.5 bilhões que tinha colocado o CARF. Não resolve nada. O CARF é administrativo, gente. Quando vai no CARF, eu lembro ter até defendido uma defesa oral perante aquelas pessoas que participam no CARF, têm contribuintes, têm a representatividade da Receita Federal, têm a representatividade do governo. E isso é administrativo. Isso quer dizer o quê? Se o CARF favorece ao contribuinte, terminou. Não tem recurso por parte da Receita Federal. Mas se o CARF for contra o contribuinte, ainda fica a instância judicial. Então, está contando, de novo, com o ovo no interior da galinha. Não vai resolver a questão de arrecadação. E vou mais longe, inclusive. Isso me lembra, Evandro, quando alguém falava para o empresário, me manda o seu balanço. E o empresário perguntava, qual dos três? Aí eu falava, peraí, como três? Tem três balanços? Tem. Um que eu apresento para a Receita Federal, dizendo que eu não ganho nada. Outro que apresento para o banco, dizendo que eu ganho muito. E depois tem um verdadeiro, aquele que mostra a realidade. O governo está mandando para o banco, aquele que vai arrecadar muito. Mas isso não representa a realidade da arrecadação. O governo tem que arrecadar, daqui até o final do ano, 60 bilhões de superávit para chegar na pior das indicações, que é o déficit de 28,8. Não vai chegar a conseguir isso. Bom, e aí a gente fala de uma outra consequência que pode aparecer, né, Alangani? Que é a maneira como o mercado também vai lidando com o descumprimento dessas metas. Há uma alta na taxa básica de juros que volta a ser esperada aí pelo mercado financeiro. A expectativa para a taxa em 2024 passou de 10,5 para 11,25. Eu tenho até alguns dados aqui, e já vou linkar com esse assunto que a gente está trazendo para você, para a gente amarrar, então, de que maneira que o descumprimento daquilo que se propõe pode levar também a outras intenções e análises do mercado financeiro, que acaba trazendo resultado para todo mundo. Para 2024, há uma possibilidade de revisão de 10,5 para 11,25%. E esse movimento é completamente contrário àquele esperado pelo governo federal, que queria uma taxa básica de juros neste ano abaixo dos 10%. Isso pode não se concretizar. Para 2025, a possibilidade é de aumento também, de 10 para 10,25%. E aí, em 2026, a taxa permanece naquilo que já tinha a expectativa montada, que é de 9,50%, que é também um resultado que o governo esperava talvez para este ano já. E isso não deve acontecer. De que maneira que a gente precisa olhar para as duas coisas e relacioná-las, hein, Alangani? Olha só, Evandro, parece que você lê meu pensamento. Eu ia dizer o seguinte, não precisa de relatório do TCO. Na verdade, o mercado é o melhor antecipador de expectativas. Por que o dólar está tão alto, mesmo com juros muito elevados aqui no Brasil e com perspectiva de queda da taxa de juros nos Estados Unidos? Por que os juros futuros, que nada mais é que uma expectativa da taxa Selic de hoje para um vencimento no futuro mais um prêmio de risco, a taxa dos títulos públicos estão tão elevadas? Porque o mercado já incorporou este risco fiscal no preço dos ativos, seja no dólar, seja no mercado de juros. E aí, quando a gente olha o relatório Fox, que é feito ali por economistas, analistas das principais casas de investimento, dos bancos, das corretoras, o relatório Fox já confirma também aquilo que aponta o mercado financeiro, que é uma elevação da taxa Selic ainda neste ano. Veja que no início do ano, o mercado trabalhava com uma Selic a 9%, e agora a Selic está, a projeção pelo menos, em 11,25%. O que explica, Evandro, um aumento de 2,25 pontos percentuais? O que explica é a questão fiscal. Quando o governo é muito gastador, potencializa a inflação, pioram as expectativas inflacionárias. A política monetária não faz efeito para combater a inflação. Por isso que isso acabou indo para o preço dos ativos, acabou indo para o relatório Fox também. E agora a gente corre o risco, porque de 2024 para 2025, a gente está falando, se o mercado estiver correto, 11,25%. Termina 2025 com 10,25%. Ou seja, haveria uma queda de um ponto percentual no ano de 2025. E corre o risco, Evandro, dessa queda não ocorrer. Porque se nada for feito do lado fiscal, talvez aqui neste programa, em 2025, a gente esteja discutindo, olha, a taxa Selic agora de 11,25%, talvez vá para 11,5%, 11,75%. A gente não pode descartar essa possibilidade. Por isso que o governo tem que fazer a sua lição de casa.